bom dia boa tarde boa noite pessoal aqui quem fala é o gudu sejam bem vindos a mais um vídeo do canal dessa vez eu vou estar mostrando pra vocês aqui galera é que aconteceu aqui foi um bug de uma skill tá por exemplo é vocês devem ter visto uma live eu reclamando bastante aonde eu clicava pra fazer aqui o tiro evasivo né que essa skill aqui e eu apertava a barra de espaço e não saia shotgun ou né não funcionava é a skill aí supremo avançar do vento bom não saia pelo seguinte motivo galera o que acontece nessa situação é é só tirar montada montando o vento tá ou seja pra você tirar essa skill aqui se você tiver com um bug na skill especial lá que vocês vão precisar fazer você vai precisar simplesmente clicar com o botão direito do mouse né pra você remover essa skill aqui se vocês quiserem ver eu vou mostrar pra vocês aqui é só fazer isso né mas como que eu descobri esse bug ou essa falha né ela realmente existe tá deixa eu colocar aqui pra vocês verem eu eu pressionando a skill ali ó mas que droga peraí que não foi aqui beleza cara eu nunca sei porque que não funciona eu dou um enter beleza colocar aqui no preset 3 beleza tem que salvar beleza que acontece quando você tá usando a skill geralmente você aperta aqui também tem outro bug em skill né que o tiro invasivo aqui ele forma assim que é pra você apertar para o lado e o clique esquerdo ou seja apertar para o lado e clique o que ele faz não funciona você tem que tipo começar a atirar e apertar o ao para dar o tiro invasivo entendeu é isso que tem que fazer agora se eu apertar aqui e apertar barra de espaço ali já faz a sequência até aí beleza consegui consertar agora olha que você quando você coloca aqui o montando o vento olha o que acontece né você compra montando o vento eu tenho aqui o tiro começa a fazer aqui agora vou apertar barra de espaço ali dá pulos ele não pode dar esse pulo sabe porque que ele não pode dar esse pulo aqui porque simplesmente essa esquina mas que usada para quando ele tiver aqui ó no ar ó ó ou seja eu já tô no ar eu usando a skill ou uso outra outra skill aqui que é para o lado aqui ó ó ó ó ó tá vendo lá ó ó a barra de espaço pulinho entendeu isso é o montando o vento mas aqui cara que que eu tô fazendo ó ele pula sozinho ó ó não funciona só funciona quando quer então isso é muito errado cara montando o vento é tão bugada é tão bugada que simplesmente eu tô fazendo aqui ó ó ó montando o vento montando o vento ó ele fica pulando loucamente agora que que acontece eu vou aqui tirar o montando o vento né que nem falei para vocês é botão direito do mouse em cima da skill desativei ela é né pontos de habilidade ó ó aí ó pronto tá resolvido o problema do bugzinho da shorting é claro ele só não vai sair ele porque eu não tô eu tô sem mana né deixa eu correr aqui pra pegar uma uma sp aqui né aí ó botão direito aí ó sai toda hora freneticamente claro que eu tô sem mana aqui né então paciência mas era isso bug cara resolvido simples e fácil eu gostaria de fazer um agradecimento também nesse vídeo aí ao rapaz que que postou lá né deixa eu achar o nome dele aqui é william maurier maurier então um abraço para ele aí quero um salve aí porque ele me ajudou é a comunidade brasileira cara no facebook tem respondido bastante as questões do pessoal iniciante sem chegar sem dar rei né a minha dúvida ali era simplesmente assim né deixa eu até mostrar para vocês aqui como é que eu postei a minha dúvida tá ó eu postei minha dúvida dessa maneira aqui é se alguém sabe como alterar a tecla de detalhes do e é porque o que eu pensei eu queria um bing tá eu queria simplesmente catar a tecla de atalho e é alterar para tirar da barra de espaço pulo cara daí o cara falou não é só você desativar a skill lá ele explicou bem aqui ó né ó se você o povo é a skill pulo no ar montar no vento se não me engano essa a skill ela é bugada com a shotgun tira ela que vai ficar de boa então assim o cara cacete mano quase morri aqui você é doido rapaz o bichão ali cara querendo me espancar ali ó iguana do debônio e aí agora eu consigo usar a hora que eu quiser ó sabe aí outra coisa também sobre builds de skill caralho mano essa iguana veio do debônia mesmo velho deu um respawn ali quase me fudir é que que acontece as builds de skill eu não mostrei porque cara é que nem ele falou você vai priorizar maximizar o tiro evasivo sempre que você tiver ponto cara deixa essa skill aqui no máximo porque que acontece essa skill aqui no máximo né o supremo tiro evasivo ela vai ajudar para você poder usar a o que né e o que mais andar pulado tá e também vai usar o a vontade do vento né que é andar pulado ali mais f tá o que que acontece quando você usa o que você anula se eu tiver pressionando aqui e apertar aqui eu vou dar tiro evasivo né aí o que acontece eu apertar aqui ó ele cancela a anulação porque o que ele ela tem que virar isso daqui é só o que ó o que isso daqui ó entendeu o que só faz isso tá acho que eu coloquei acabei colocando aqui pra cima né ó o negócio aqui o tempo de cold all posso colocar mais pra cá beleza colocar aqui assim ó acho que fica melhor aqui beleza né então isso é algo bem interessante né então isso é algo bem interessante e já o que eu posso ficar dançando aqui com o que ó ele cancela a animação só que não dá o stun não empurra né então isso é algo bem interessante interessante e já a outra habilidade aqui que é o shift que que eu fazia o shift que é isso daqui ó se eu não tenho tiro evasivo cara o tiro evasivo é só eu fazer isso daqui ó quer ver opa não é aqui ó é pra cá não é o d né aqui ó o d e o f eu vou soltar o botão então você vai apertar só aqui ó é só essas duas ó é que aqui tá sem mano deixa eu dar uma corrida aqui de novo então assim tem algumas coisas algumas alguns bugs nas coisas que o que infelizmente acontece né que a gente não não consegue aqui ó tem uma iguana do demônio aqui ah não aqui tem o tatu do demônio vou pegar a mana nele aqui já que ele é pacífico né beleza então o que acontece se eu apertar o aqui o f ó ele vai soltar essa skill aqui automaticamente ó ali bugou entendeu essa skill aqui mata muito cara nessa skill aqui ó ela dá 340 por cento vezes 10 cara então é só que ela só funciona se você tivesse daqui também é o supremo tiro evasivo ou o tiro evasivo maximizado isso é muito bom cara é muito bom é extremamente ótimo para essa questão porque até então eu não sabia cara como fazer eu não tinha essa noção certo é sério eu não tinha essa noção de que o tiro evasivo precisaria fazer isso tá então com relação a isso eu acabei ficando muito feliz né imaginei ali falei cara ainda bem que eu fui procurar e tirei aqui o montando o vento né pessoal fala que também compensa muito colocar aqui o supremo carregando o vento que ele dá muito mais dano né só que ele custa caro pra caramba ele custa 49 pontos e agora sobrou outra skill também que eu acabei pegando aqui era o vento cortante porque o pessoal lá na build acaba utilizando essa daqui que é o fluxo é do vento que o que é o fluxo do vento é você pressionar o shift e um botão esquerdo durante alguma animação né você simplesmente vai estar atacando é pelo que eu entendi pelo desenho ali você já aperta o e aperta o shift e daí ele vai dar um tirão que vai empurrar mas é bem parecido com a animação cara do próprio avançar do vento né que você tem que carregar aí você vai atirar e você já vai dar outra que ela mostra o impacto entendeu é bem bizarro essas skill porque elas são muito parecidas sabe essa daqui o shift com clique esquerdo cara é muito parecido porque ela vai dar uma flechadona reta né ela vai dar essa flechada aqui ó que eu vou mostrar aqui pra vocês o que que é essa flechada ó o 3 ela carrega aí eu clico e vai um tiro o shift e a outra e a outra tecla aqui que eu vou usar futuramente sabe lá deus quando que aqui ó shift e o clique esquerdo é aqui e fazer isso daqui ó mas hoje em dia o shift e o clique esquerdo tá pra fazer outra coisa então eu não sei se vai funcionar entendeu aqui diz assim juntamente com flecha de lacerante aperta o shift e aperta o shift então eu vou fazer a flecha de lacerante que na verdade é vento cortante o nome né porque a flecha de lacerante é essa daqui ó o que que você faz você aperta o e né e pra trás e daí você aperta o shift e o clique então é meio estranho cara e daí na lâmina do vento né a lâmina do vento qual que é eu acho que é uma daqui de cima aqui ó a lâmina do vento a lâmina do vento é o e você vai apertar aqui o e vai carregar aqui e vai apertar o shift e vai soltar ele vai dar um tirão reto só faz isso a skill tipo é meio sem graça tá ligado porque na verdade ela é praticamente tudo aqui ó só que na sequência então eu posso fazer isso daqui e já apertar o e aqui ó é agora deu errado né apertei errado aqui até e apertar aqui e fazer tem outra coisa também que é interessante que quando você tá fazendo aqui o tiro evasivo se você apertar ó é meio estranho cara porque parece que ele anula a magia do 3 vocês viram que o 3 saiu ali e ficou aqui em cooldown ele sai aqui ele reseta várias vezes eu vou pegar o xp aqui tá eu sei que eu fiquei enrolando no vídeo aqui para dar os 10 minutos mas é só para mostrar para vocês que algumas skills cara infelizmente acabam interferindo em outras tá até aqui ó para cancelar essa animação aqui do vento cortante aqui ó eu vou fazer aqui o o tiro evasivo e vou apertar o 3 ó ó 3 3 3 ó 3 3 ou seja para cancelar a animação dessa skill aqui entendeu dessa skill aqui do vento cortante então é bem interessante porque o vento cortante ele não tem como usar então é a mesma coisa que você tá usando o que aqui ó aqui você tá usando o que ó aí você vai usar só o 3 é que agora tô sem mana aqui mas enfim então era isso galera espero que vocês tenham consertado aí a skill shot que é o especial do ranger não coloque mais nessa porcaria do montando o vento né e podem utilizar aí outra habilidade eu no caso aqui não sabia do vento cortante eu não tava usando o vento cortante e tome cuidado porque assim que você upar o vento cortante para 3 você tem que clicar e arrastar para cá senão ele vai usar o vento cortante 2 entendeu ele vai usar o vento cortante diferente porque eu reduzi uma skill aqui ó eu tinha corrente descendente aqui nesse atalho meu que é o 4 e eu tirei do corrente descendente 3 aí ele não usava ele falava a skill não existe aí eu tive que catar esse quadradinho e arrastar para cá esse é outro problema também então assim ou tem algum problema na tradução aqui porque o montando o vento ele tem que fazer o que dar um salto duplo no ar ao escapar pela direita mas é assim ó no ar aperte para a direita mais barra de espaço ou para a esquerda e barra de espaço ou seja você realmente tem que tá no ar cara para poder ativar esse que o e não no chão e aonde que eu uso aqui o o tiro evasivo eu uso aqui no chão cara entendeu isso daí eu tiro evasivo né o supremo tiro evasivo é no chão só que tem um outro problema é o tiro em movimento você tem que tá já andando né você tá andando e você clica já o tiro evasivo tem que clicar e apertar depois porque no tiro evasivo ele diz aperte para o lado e já clique ó se eu apertar para o lado ela anda ó ó aí eu paro entendeu se eu apertar para o lado e deixar ela anda mesmo que eu apertando vou apertar os dois juntos ó agora não deu certo vou apertar os dois juntos tem que ser os dois juntos ó aqui andou sério eu tô tentando apertar os dois juntos vocês estão vendo lá no mouse ó ó aqui foi beleza aqui deu ruim ó deu ruim de novo porque a tradução aqui infelizmente caga aqui ó cara é primeiro clique e para para um lado e para o outro entendeu clique mais um lado e pronto essa tradução aqui eu achei que ficou muito errado cara muito errado deu sorte que a gente vê vídeos aí era isso então se você gostou do vídeo autoexplicativo aí curta e compartilhe até o próximo vídeo cara e felicidades aí para shotgun né ó que delícia de skill cara e aí depois você vê as variável dela né que é para frente aqui ó você vai andando para frente do cara em vez de ir para trás e tal mas arqueiro é aquilo cara é você fugindo das pessoas então ó não carrega mano carrega um pouquinho de mano aí que eu quero terminar aqui vou atirar lá na cidade ó ó mano faltou mano ainda vamos lá corre mais um pouquinho aí beleza foi que delícia de skill cara gasta também na bagassecha gasta aí o o o o o o